o afim na chiste livre né para lá no youtube e eu não dá como vamos como estamos só o canal do youtube beleza como estamos com vamos para onde vamos que que da super geek play games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo do youtube e hoje trazer um vídeo para vocês bem atrasado como vocês estão vendo aí no meu canal eu estou bem bem sem postar vídeos como tenho postar e vou falar para vocês que provavelmente pelas próximas semanas vai ser um pouco assim atrasado estou postando a continuação da minha mudança que na verdade já estou na casa da minha mãe aqui como vocês podem ver o cenário é bem diferente é uma casa maravilhosa bonita e cheirosa e estou aqui já então vou mostrar para vocês eu fiz alguns alguns trechos da mudança mostrando aí meu quarto desmontado acho que o vídeo não ficou muito longo mas enfim espero que vocês gostem aí e vamos pro vídeo hoje é o último domingo que eu estou na minha casa aqui é tão difícil mostrar para vocês como tá minha casa olha só os paredes eram cinza não tem mais nenhum armário na cozinha não tem mais nada é tão difícil ver tudo vazio foi tão bom morar aqui foram três anos maravilhosos ótimos anos e já acabou passou tão rápido olha a bacana que tá aqui tá nosso quarto aqui também já não tem mais nada aqui são as coisas que vão arrumando arrumando as malas arrumando as coisas que tem que arrumar já não tem mais nada aqui é a sucheira meu aviso última noite aqui no meu AP vou sentir muita falta daqui as coisas já saíram tem poucas coisas que eu preciso guardar todos os videogames já foram amanhã vem o caminhão levar o resto das coisas eu só vou deixar isso aqui ó até parece já acabou todas as coisas aqui vou mostrar para vocês aqui na minha sala coloquei o malvo aqui da minha cama para retirar vazio e esta é a última noite aqui no meu AP este é o fim do meu quarto gamer muito bom sobrou só o cabo da fibra show de bola gente foi muito bom muitos momentos legais gostei muito 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 mas acabou agora é só esperar o próximo próximo vai ser legal também galera vou mostrar para vocês aqui ó o quarto da minha irmã eu não consigo levantar com a mão só não consigo onde ficaram as minhas coisas vai ter que ficar aqui gente não vai ter gente o PRO pelo menos ficou com o meu pai para ele jogar lá só foi o playstation 5 eu vou levar mas a caixa é muito grande então eu vou deixar aqui por enquanto tem ali o meu play 3 e algumas coisinhas vou mostrar para vocês uma coisa inédita que é o meu quarto de onde eu fui criado onde eu fiquei um bom tempo da minha vida aqui né saí daqui com 25 anos então eu moro aqui desde os meus 9 então uma olhadinha aqui era meu quarto pequenininho tudo quebrado meu guarda roupa já aqui ó meus adesivos que eu colocava minha mãe rouca tudo já aqui era minha cama que agora não é mais minha cama e era aqui basicamente era isso ficava na verdade ficava aqui ó um hackzinho bem simples colocava a tv e o videogame usava essas tomadas e era aqui era aqui que eu vivi ótimos tempos gente tinha uns adesivos aqui que arrancaram todos meus adesivos aqui mano que maldade mano não tem mais nada tudo quebrado já meus adesivos da vans aí bons tempos gente bons tempos bom galera não filmei muita coisa da parte das partes finais porque a correria foi muito muito grande como vocês imaginam na hora de carregar os pés eu não tinha como ficar colocando muita coisa e filmando enfim eu mostrei aí algumas pequenas partes como estavam as maiores partes já embaladas vocês viram aí no canal as outras coisas que vieram no caminhão eu tive que ajudar enfim então eu mostrei pra vocês aí elas guardadas aqui na casa da minha mãe e é isso né assim não teve muito infelizmente não teve muito que mostrar dessa parte de arrumação como mostrei nas outras nos outros vídeos mas porém os próximos vídeos vão ter bem mais detalhes de coisas bem legais e provavelmente o próximo vídeo de sexta-feira que é o vídeo da mudança dessa saga de mudança terá já o novo lugar que eu estarei então segunda-feira eu vou tentar postar um vídeo sobre alguma coisa eu não sei se vai ser relacionado a mudança ou vai ser um vídeo não sei se o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser relacionado a alguma parte de game porque realmente eu estou bem fora eu não estou acompanhando notícia não estou jogando não tenho tempo ou se vai continuando fazendo esse vlog que eu estou fazendo para vocês bom galera espero que vocês tenham gostado do vídeo como vocês viram aí se foi meu apartamento estava tudo tão bonito vai ser tudo tão encaixado como vocês já viram em outros vídeos que eu postei aqui no canal do meu quarto estava tão perfeito mas agora provavelmente vai vir um quarto legal também vai demorar um pouquinho porque eu vou ter que comprar tudo mas eu vou gravar vou trazendo coisa aqui para vocês e vai ser bem legal também se você curte esse tipo de conteúdo não deixa de se inscrever no canal deixa aquele like maroto e esperto valeu tamo junto fui